O que estava acontecendo aqui, né velho, que faz um tempinho que eu não jogo. Ah, a gente estava brigando com o Arkham ainda, meio que quase ganhando dele. Boris sofrendo para continuar vivo. Então vamo lá. Eu gostaria de tirar essa cidadela dele aqui, velho. Esse exército aqui... Eu sirvo o Ravon God. Eu vou ignorar por hora. Se eu tirar o forte dele, ele... Não vai ter da onde recrutar essa galera. Traga-me para a minha tenta. O que é isso aqui? A cidadela é o Ivante. Construída para canalizar os ventos turbulentes que assolam os desertos do caos. Pouco sabia que isso servia para energizar um portal na cidadela que levava diretamente aos ventos do caos. O portal foi destruído quando o Urson rugiu. Ah, e o que você faz naquela última batalha do prólogo? Aqui a gente estava terminando de bater no Belacor, né? Pode vir para cima aqui que você já não está muito forte não, velho. Eu confio. Você pode colocar... Aumentar a renda, qualquer coisa aí. Boris. A gente estava indo para ajudar em Norsk lá, depois de destruir os elfos, os skaven... Ah, ainda tem esses caras aqui, na verdade, né? Tá, vamos dar uma força aqui então, vai, antes de a gente subir para ajudar o Norsk. Só para terminar de matar a Torgovan de vez. Por que ele tirou uma tropa minha ainda? Mas recruto rápido, não tem problema. Atraia meu ar. Não mais alto, Orthogun. E eu perdi um cara de Bardiche, dois turnos aí para recrutar. Aqui pode colocar... Aqui medalhas da Kurt e reagrupar. Mestre Engenheiro, coloca... Mais uma munição com o exército. Eita, minha guarda está falhando, velho, socorro. Boris, a gente estava vindo aqui para bater no Daniel, né? A gente está sobretudo com o exército dele, vamos voltar para pegar a plataforma congelada de volta. Exército full cavalaria. Esse que está recrutando ainda, então é só ignorar. Opa, mata dois, gosto. Melhor que o meu time também não falou nada, né? Quando o time é a mente aberta, vai dar certo. Em algum multiverso, no primeiro minuto que eu pegasse, o cara já ia me mandar. GG. Como normalmente fazem. Nove turnos ainda para melhorar a Praga. Escritório secreto da Akishina. A temida polícia secreta do tesário e das tesourinas. Exposso os ponderijos e escritórios por todo lugar. Acho que eu quero estar aqui. Ah, tem o cara no Cavalho dos Tempos. Ok, acho que vai ter uns probleminhas aqui. Após trocas a pé. A placar das. Aliás, essa é a Cortigélida. Cortigélida de novo. Provei esse primeiro lugar e acabou. Tá, tipo uma cia. Deixa eu lembrar como é que está a situação aqui, porque faz um tempo. Ibarra se levantar de novo. Para a Britônia. Asap, sorriso. Dutinho. Não espere desculpas. A defesa do Ivress é tudo que importa. É necessário. Confio que o Eutara vai conseguir bater no Nakayla. Não Nakayla, na verdade. O irmão dos caras tem o nome igual. Azrae. Ok. Ah, eu já tenho que bater a caravana. Ah, eu já balei. Ah, é só passar o turno. Ah, eu já balei. Seja bem-vindo. 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 Ah, dá. Com certeza. Assim como também dá pra fazer todos os heróis como carregadores. Isso aí dá tranquilo. Eu tinha até visto um Eu não lembro qual canal que foi no Youtube Há muito tempo atrás Que a galera que tava jogando Era tudo fechada E aí o cara quando ele ia jogar Ele fazia uma roleta No caso, o que vai acontecer em cada time Então sei lá, o time dos iluminados É só Só o herói que tem parte mecânica O time dos temidos só quem tem montaria E aí teve um lá que tinha na roleta Que era heróis suportes São carregadores e heróis carregadores São suportes Aí isso aí era louco Ah, mas também precisa de mim Vem aqui pra ajudar e os caras resolvem atacar agora Acho que eu vou lá no Vortz Ajudar a matar o Nakari Tchau 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 Amém. 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 Nossa, tem muita facção de nós que ainda é para destruir. Socorro. Amém. Vamos lutar com os mortos-vivos. Ok. Catarin. Alcança a fita dela nesse turno. Alcança. Também. Só não vai ter como pensar em cair na fenda aí antes. Eu não precisei lutar, mas eu quero meu canhão de salva brincando um pouquinho. Então eu vou lutar. Acho que o caminhão do lixo está subindo nessa hora aqui. Ahn... Tem um portãozinho perto para a gente quebrar com os urs. Tem um portãozinho perto para a gente quebrar com os urs. Não, e fã eu fiz ela inteira. Acho que é só o bicho recebido, na verdade. Tem um portãozinho perto para a gente quebrar com os urs. Tá, fica aqui esse grupo também. Explode esse negócio aqui. Tem um portãozinho perto para a gente quebrar com os urs. Tem um portãozinho perto para a gente quebrar com os urs. Tem um portãozinho perto para a gente quebrar com os urs. Tem um portãozinho perto para a gente quebrar com os urs. Tem um portãozinho perto para os urs. Tem um portãozinho perto para a gente quebrar com os urs. Tem um portãozinho perto para a gente quebrar com os urs. Pode entrar, falou. Difícil vocês morrem com esse suporte aí. Pronto, agora o Tatoi também tá alcançando a gente ali atrás. Começa dando um buff geral aqui. Espere! Aplausos! Aplausos! Sim, meu irmão! Aplausos! 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 Caramba, caiu a torre e caiu o mundo junto ali. Aplausos! E lá vem bala E agora eu mando o da Catarin E esse daqui junto com os Gaviwins E um gato de 9 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 Ah, deixa eu ver quem aqui é esse cara aqui Porque eu não vivo os order ainda Eeeeeeeeeeee Quem é você amigo Aqui no meio tem os Sr. Lendares Ah e esse cara aqui Essa cobrinha Esse cara aqui é o Sr. Lendares Malou o que Para ser feio assim tem que ser Dlanesh, né? Como é que está a pancada da areia aqui na muralha? Vamos ver E Arthur e Ethanato, sem malizar o moderno Vamos ver Vamos saber aí gente E pode cruzar aquela torre ali For Kislev Comrades of the Bear Comrades of the Bear Doesn't let's find this Trust me No, 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 no And it takes to Kislev Pior que eu só coloquei uma região no meu universo do RPG lá que eu adaptei do Warhammer referenciando Kislev porque eu estou jogando Kislev Que eu não tinha colocado antes Vai cria uma lá Vai cria uma lá Vai cria uma lá Eu vim ver o macaco Eu vim ver o macaco Eu vim ver o macaco Pior que você só quer que você se desliga Pior que você tenha cria uma lá Não, não, não Não, não Até o macaco do Kioslev . 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 Acabou-se... Tá bom, morreu ninguém 100% Tá, vamos spoiler e ocupar A Serap... Eu tinha precisado desse bagulho de lowly, eu esqueci, peraí Eu tinha precisado dessa merda Eu esqueci, o que que é? Falava muito estranha, né? Lowly, humilde, a Serap humilde Uma serpentina Tá mais pra um verbo pequeno Derrotou o Vandrid, o Majestoso A essência física é mais 5% pra Katarin Ahn... Pô, não apareceu pra pegar pra... Pro Boris, tá? Fica comigo por hora, velho E aqui agora que a gente tem devolução de fato Vamos fazer de crescimento aqui Eu tô quase conseguindo confederar a ortodoxia Então tá de boa Vamos fazer essa Oyak Pra ganhar mais reposição Última leva da Katarin Vamos colocar aqui Hum... Eu bufei só essa galera aqui, né? É, mas ali já aborda todo mundo Pode melhorar essas lâminas de gelo, então Você pode colocar Promover controle Belacor correu da gente aqui A Mãe nunca falte Você vai pra Karakadrake Ah, é porque não aparece Karakadrake? O próximo drone eu passo, se eu passar eu vou tomar a tristeza Ahn... Patriarca... Coloca a alça de liderança Boris É, como a gente viu, a Breton não tá precisando da gente, então vamos subir pra cá Só que acho que não vai chegar aqui a tempo, então vamos matar esse aqui primeiro Vamos ajudar o Vortz lá Boris Vem pra cá Vem pra cá Corrência fluiu na nossa vaga Outra província pra mim Coloca aqui que tem que bufar as cavalarias Bom, aqui foi todos os Boris 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 Ahn... Você tá bufando o guarda do gelo, se não me engano, né? Manutenção reduzida para a Trenol, mais força de projétil para a guarda do gelo Desta vez Bom, aqui foi um avião, não quero 자�ielt는데요 Oh! Ai meu avião Bom, aqui foi um avião Só pro vi接ácio Ele vai propagar Tava-se Derra aperto O lenody E do levia Prior�o B-Shaven pode pro level 4 também Aqui Pode ser esse aqui de recrutamento Pode ser que ele acabe sendo útil aqui nessa região Pode colocar aqui ataque de magia e dano perfurante pra você O senhor da caravana Nem nem pra onde comandou essa caravana, mas enfim E é isso Ainda bem que a marca ainda não tá acostumado de ocupar né, porque ela adora pilhar as coisas Pô, a Krakadrake, aí você me quebra Ainda bem que você tem mais cidade além dessas daqui A Krakadrake Tem que passar esse monólito em outra região pro Boris nesse turn Zhaoming aí que traumatizou meus jogadores de RPG na sessão passada Miawing que também tem mais um jogador de RPG na sessão passada Tchau 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 Obrigado. O Zag tá dando uma dorzinha de cabeça para os anões ali. Mas nem consigo ajudar ele agora. O Borremont foi confederado, aí ele andou lá da Pequipê até onde tá a Bretônia. E agora ele tá voltando pra onde ele tava. Qual que é a lógica. Ah é, eu tô enganando os anões do caos agora né? Um deles pelo menos. Questão de tempo até vir o resto. Um deles pelo menos. Ahn, emboscada na caravana. Eu odeio emboscada na caravana. Mas pelo menos não é de uma esfera, que é a pior que tem velho. Emboscada de orc, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Nossa, foi rápido. Tá... Vem pegar esses aqui, ursos. Aqui é só rapada. Vai ter um troll aqui, pega esses trolls. Você pega esses javalis grandão. Como o javalis grandão é antigrande... É... Vou virar vocês pra cá. Artilharia, puta que pariola. Vamo lá. E os dois são grandão aqui ainda né? Ahn... Como que eu vou salvar minha artilharia nesse aqui? Bom, vai pra porrada vocês aqui. Vocês pra cá. Arqueira aqui. Você tira o mal da escaramuça. Vem pra cá. Hummm... Acho que eu vou mandar esses ursos pra cá, na verdade. Bora. Vamo lá. 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 Vêdomo lá. Vain de. É, General. Váoa! 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 ūra! Váoa! Tá, sai daí agora. Que isso? Brotou mais uma trupe aqui, velho. Tá porra, velho. Próximo os caras tá foda, velho. Não vou mentir não, cara. Caralho, apareceu uma trupe aqui atrás, velho. Tá, velho. Eu vou morrer, velho, velho. Vamo virar um pouco dessas granadas pra cá agora. Vamo virar um pouco dessas granadas pra cá agora. Ocfé da Orthodox! Ela deve ter! Quem é a palavra? A celestia do pecador! Esses inimigos estão todos mortos! Eu não vou fazer para a gente. Tá, pelo menos nenhum ursinho está morrendo aqui. Agora o bagulho vai ficar louco para eles. Granada de um lado, foguete e catapulto do outro. Precisa atirar, né? Agora você atirou. Agora a batalha já acabou, né galera? Eu vou ver isso, pronto para a guerra. Cadê meu morteiro? Cadê meu morteiro? No meio da fuga. Sim, senhor! Eu não gosto muito não, acho ela muito viz. Ela erra mais que a bateria do Império. Pegue seu objetivo! O tiro dela parece mais concentrado para mim. Muito bom! Ok, vamos pegar a reposição porque essas batalhas realmente machucam e boscada é complicado. Minha decreto. Minha decreto. Minha decreto. Eu vou me liberar. Onde eu vou manter com os seus? Cidadela Oivante Monólito Ardente Ok Boris, o cara que tava aqui perto das escondas eu fiz uma emboscada Poderia fazer uma emboscada de volta, embora eu tome atenção um turno aí Acho que um turno tá de boa Depois eu passo na cidade aqui pra Krakadraki Boris, você vai vir pra cá Move ou die Não Eu vou ignorar o Arkham por hora porque ele tá só me atrasando ali, dando pra lá pra cá Dmitry Vou atacar aqui Krakadraki Krakadraki e Thorgovan morreram Ok Pera, o que eu peguei ali? Manto do pai o quê? Cadê? Manto do pai Niklas Pedaço do manto do pai Niklas, o mestre do treinó de carga Ele sempre cumpriu o dever, não importava o clima A bandeira está puída, mas ainda emana um pouco da sorte do antigo dono Possuído ataques de frio mortal pra unidade designada e atributo caminhante pra unidade designada Ok Boris, vamos com você ao resgate de Krakadraki Ainda vai demorar um pouquinho pra o Zerz ficar pronto Mas dá pra colocar outro treinó aqui Tira um desse daqui e coloca mais um treinó Vai ficar quatro treinó Total Vou em frontaria já Pode colocar esse daqui pro seu exército ficar em uma psicologia Embora a gente já veja que está Isso aqui só contra o caos, né Tenho sete mil dinheiros pra gastar Pode colocar esse daqui Esse daqui Que que é isso, velho? Habilidade Dolgan Heritage Não sei o que é isso, velho É um texto gigante, vamos ver o que é isso Colônia de Zamosk Fundada em 2273 e IC Zamosk era a última colônia fundada por Kislevi Durante a breve expansão ao leste Ficando após as montanhas Dania e na fronteira das terras Rob Goblin dos Kans Também não pra mencionar que era o posto mais ao norte que os Kislevitas conseguiram Que tiveram até a fundação do forte Dolganir E depois o forte de Durvingard Como resultado da cidade sofreu muitos ataques anuais Ambos de Rob Goblins, Kuls e Dolgan Embora Embora por muitos desses casos O atacante estava disposto a uma negociação E comércio nessas ocasiões para o ataque No período de 2297 A colônia tinha 3.500 residentes permanentes Pelo menos um terço deles foi descendente dos Dolgans Que foram procurar refúgio dos Kurgans Que estavam em ascensão sobre os Dolgans Que estavam agora em declínio Apesar dos deuses Dolgan Tendo uma certa semelhança na sua adoração por outros nortistas Nos exércitos do caos É... Eles lutariam ainda assim contra qualquer cerco Na grande guerra contra o caos Até esse dia Essa cidade permanece Magitoriamente em ruínas Embora uma grande estátua de um grande urso No centro da cidade Esteja em surpreendente boa condição Algumas vezes parte dos Kuls irão passar E pegar... Trinqueiras, sucatas e coisa assim Apenas para serem emboscados e mortos Pelos guerreiros Dolgan Que estão vestindo a armadura de poçares Os Dolgans então irão esticar os corpos Esticar os corpos não né Enforcar os corpos nas árvores próximas E nas construções Como um aviso para qualquer um que tente entrar no seu território Então ele vai adicionar uma habilidade para os Kossales Eu não sei que habilidade é essa A gente vai descobrir só quando terminar de construir Chances de sucesso para heróis inimigos Menos 20% para exércitos inimigos na região local Corrupção menos 4% na província local E vai colocar muralhas além de multiguarnição de Kossales Ok Esse mod dos marcos é muito bom desde o Arveruga Porque ele te coloca mais no mundinho né Cada marco quando você lê Você pega um pouquinho da lore ali Resumida da região Mas você pega E isso deixa o universo mais vivo É muito legal né Pra mim é um mod indispensável né Ok Ok Mexi todo mundo Consegui tudo que dava É isso Cadê o aviso da invasão? Coloquei quantos turnos? Não lembro velho 10 Pra avisar Deixa eu até rever Quando que eu coloquei pra invasão aparecer Porque eu não lembro Enquanto vai passando turno Quem me chama? Não obrigado Cadê as configurações? Tá Coloquei do turno 120 ao turno 150 Com 15 turnos de aviso antes Ok Porque como todas essas inflações que eu marquei nascem perto Acho que eu queria mais tempo pra me preparar Mas acho que nem precisava Então a partir de agora já tem chance de dar o aviso Porque... A gente tá no turno acho que 106 né E aí somando 15 que é o aviso A gente já tá na... Dentro da faixa ali de 120 a 150 Vamos ver Pô inclusive eu não quero ver facções neutras se mexendo não Tchau facções neutras Vocês não são importantes pra mim E a aliada eu já deixei no máximo tá? A aliada eu gosto de saber o que eles estão fazendo Mas neutra foda-se Tchau 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 Até que o império já está bem Fortinho agora, né Está com bastante exército, está indo para cima de todo mundo É assim que é bom Valeu a pena ter ajudado Próximo turno já destrói a Floresta Long Lord Estou surpreso com o Ungry que veio lá do topo das montanhas Até os Ermos Para bater em Skaver O Ungry realmente era pessoal Acho que o Arca está vindo tentar salvar a zambagem Que é a última cidade que ele tem Pelo que eu lembro E eu vou indo com a Tizarina para a esquerda ali mesmo Na real não queria muito com ela Porque a invasão que vai vir ali É tudo perto do Slave Mas como não apareceu o aviso ainda A gente vai indo ali Vamos até tentar destruir o Daniel Fechar o ciclo do prólogo Já que ela que mandou o cara para lá Ela tem que matar ele Agora se você não sabe o que eu estou falando Assista o prólogo no youtube depois Primeira campanha de Warhammer que a gente fez E a mais curta também Porque deu 3 episódios o prólogo É muito bom o prólogo Caralho, vocês estão indo para onde? Minas Gerais? Só tem mineiro Parei Parei, está cedo ainda para isso Está muito cedo para essas piadas ainda Peço desculpas a todos os envolvidos E aí Essa província de Albion aí também é um problema Por isso que eu matar o Nakari Eu vou ter que mandar uma galera aí para limpar Reforma dos quartéis da capital Reformar as vastas alas abandonadas do Palácio de Bocaha Proporcionará acumulações adicionais Para muitos dos grupos de soldados leais Decreto coluna de apoio menos 6% de extra Para o custo de recrutamento Caralho concluída Tá, ganhei um martelador Deixa eu já mandar outra enquanto isso Vou fazer um manual porque as outras morreram tudo Começa com a unidade de Northcars aqui, que doideira Começa com a unidade de Northcars aqui, que doideira Começa com a unidade de Northcars aqui, que doideira Então você, amigo, como você está iniciando aí nessa aventura de caravaninha? Eu vou mandar você para a Bretonha Só tem uma chance de confronto no começo, mas depois está de boa 2º, só para o trono Minha regra, minha deficiência Minha deficiência Kislev nunca falte Defender essa terra requer recursos Ninguém vai me questionar Minha regração Preparada minha tenta Minha regração se dá Vamos ouvir o que você tem a dizer Nós ouviremos antes que... O Ordes está realmente complicado. Boris, vamos para cá. Dmitry... Vamos lá para o Ordes também, botar a Orden. Colocando a ordem do Lorde, vocês podem ajudar a gente a tacar na Garon e a gente a tacar o deserto do Khaulnans Aqui está quase hein Confederação com a Grande ortodoxia, vai ter que arrumar uma bagunça econômica aí que vocês devem, tá? Mas estamos quase lá. Esse Boris vai vir pra cá, a Árvore da Forca... A coragem flui em nossas mãos. Minha Supremacia é assustada. Não, mas é província, né? Sei lá, vai que tem. Tem, não. Daron da Madreira. Posso dar meu sangue por sangue. Essa é minha, minha direita. Snowbringer. O sangue da terra-mãe. O que é esse negócio aí? Ovo de Gastuva. O que é isso? Entidades não podem morrer quando a habilidade estiver ativa. Esse ovo de serpigiada repleto de joias e esmalte é obra-prima do lendário joalheiro Gastuva. Como tal, a relíquia foi um presente do Tsar Urvi, a esposa. Interessante. Vamos ver se presta. O que é isso? O Glive, deixaria aço glacial. Acho que eu vou também com essa daqui. Tem uns 7, mas eu não tenho 7. Também compensa muito porque ela já dá frio mortal no golpe. Pode ficar com essa daqui por hora. Isso ajuda a meu arroz. Mais dois tours você vai para o front, minha querida. Tenho 27 mil dinheiros para gastar. O que a gente pode fazer aí? Vou pegar esse daqui. Aqui também pode melhorar. Salsimmonge também. Essa capela. Pode ser também. Aqui também. E é isso. O Arkham já foi muito pior, para ser sincero. Eu acho que até que o comportamento dele agora, tendo tanta coisa para ele fazer antes de chegar no velho mundo, ele está bem menos incômodo na campanha. Porque antes ele nascia praticamente na borda do Kins Lab, na invasão. Então ele chegava em você em 2 segundos. Agora até ele chegar em você ele tem que passar por tanta gente. Não que seja um desafio para ele, mas... Atrasa um pouco. Já que ele está aí desde o começo da campanha, a gente já está no turno 100 e ele não conseguiu entrar em Kins Lab ainda. E terem colocado o Boris lá em cima também foi... Não sei se é muito adequado, eu acredito que ele está lá em cima, mas... de fato dá uma segurada no Arkham mesmo. ... 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 Tá ouvindo o áudio, capitão Tá ouvindo o áudio Ah, pelos nomes da próxima DLC vai ter a ver com o deus do caos de novo Cada DLC tá com o nome de um deus diferente E campeão pro caos como vocês podem ver pelos mods que eu uso Não falta, tem muita gente pra colocar E tem muita facção pequena do caos ainda que também não tem um líder Então vai ter muita coisa pra lançar ainda de campeão Só de campeão do caos já dá anos aí, se os caras fossem fazer a DLC Mas obviamente a gente sabe que não vai lançar todos É muito personagem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau A primeira DLC tem a ver com o Tzint, parece Tá chechado nos off-change, as sombras da mudança Pode ser que venha o cara lá, aquele herói lendário que eu usei na minha campanha do... Foi do Kairos? Que é aquele cara que ficava mudando de forma lá Ou aquele cara que é um horror azul que fica usando magia aleatória Acho que é os escribas azuis ou alguma coisa assim Pode ser esse cara aí Embora eles funcionem muito melhor como herói, então não sei Estão agora nessa pegada de lançar herói lendário também Não sei se dá pra gente brigar não, hein Tem um gigante lá, velho, meu único tigrante que tem aqui é dois piqueiros, bosta Acho que eu vou arriscar encontrar um atalho aqui, velho Isso aqui é realmente uma bosta É, Laura e Laura morreu, boa Tá, vem até aqui Vamos pro coração do vulcão primeiro Vamos tirar as fontes de recrutamento do Archeon Apenas nós somos mais fortes A esquerda A esquerda O Mãe não precisa de novo O direito de governar Não foi seu, Shadow Nunca Foi puxar ajuda Foi puxar ajuda Aí é foda Sozinho eu vou brigar com você, velho Agora os dois juntos Um pouco complicado Um pouco complicado Advance para Kisle Mas aqui do lado tem três full stack também vindo, velho Meu amigo, seu povo Meio 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 Nossa Meio A gente se torna a força! Vindelstron! A terra é força! A terra é força! Aqui é a Jules! Surt Gisler! Vindelstron! Não preciso gastar a munição com isso aqui ainda. Vindelstron! Onde está isso? Não vou ver se vocês conseguirem acertar. Essa linha de tiro de vocês é muito estranha. Move! Heavy force! Corte de nós! Gripen Legenda! Ice Guard! Oque vai hein! Vai nada! Tá piada mais uma vez, vai mais para trás então! Vamos ver se vai! E ai tio, boa noite! Estou bem? Os cavalos dele tinham alguma coisa diferente, mas aparentemente não tem. Vamos ver se agora vai. Não sobe, deixa quieto, velho. Agora a porrada. Defendimento! Vá com a mãe! Eles podem ser capazes! Desenvolvam-se! Defendimentos da Geisland! Se vem um cavaleiro do caos, mante um bardiche Tem alguém que pode mandar também uma bomba de luz, aí tira mais ainda da defesa do corpo a corpo deles Dá pra zero Capitão do Império! A terra tem poder! A guerra! A terra tem Magazine! Tem alguém que foi até o som, descrever suas marcas! Segunda-me! A terra tem que chegar! A terra tem que chegar! Por que? Vá! 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 Faz! Vá! 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 Ela já percebeu o que eu estou fazendo, olha que coisa incrigente. Chumbo nela. Vocês tem uma espingarda, não precisa colar na frente dela para atirar não. O Axe vai nos proteger! Ao ir para ele! O que estão sendo usados do cara aqui? É para ir por aqui mesmo. Parece que o tiro está ricocheteando o cara e indo embora. O que é isso? Onde está o tiro? A gente atira a bala do cara, o tiro ricocheteia e entra pra puta e pariu. Olha isso aqui! Oxi! Como se existisse isso no jogo, né? Nem tem. Ah, são só escolhidos aqui, né? Dá pra gente pegar na porrada. A plana está pior, porque o cara usa uma barba nisso. É só dividir o grupo dos urs. Dois para cada lado! Ataca, Comrade! 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 Vamos fazer a labarda ai Agora a gente vai... Vixe, cadê ele do caos? Vem pra cá Abri o espaço finalmente Então vamos entrar Filho de Israel Vem pra cá Abri o rio Por isso Bem-vindo Está começando Certo Justa marcha Sardai! Minha marina, escute! A gente estava com o cabocão e a gente estava com o reflito de refletição. Mas o cabocão é bom também. Sardai! 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 Estava encarnado! Estão tomando posição! Não vejo! Sardai! 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 Icauer! Sardai! 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 Uma sensação pesada belta! Tem uma impressão minha? Eles tem várias cavalarias. Eu não lembro todas exatamente qual você está usando para o caos. A cavaleira do caos é embaçada. Se você não tiver no Tigrante a brigar com ele, eles detonam qualquer coisa se jogar em cima. Lá vem os mamacos. Bomba de luz, bomba de luz, bomba de luz, rápido! Beleza, está tudo lento agora. Lento não dá investida. Corre, malandro! Ah, você achou a cavalaria do caos fraca? Pior que não é não. Dano mágico, armadura alta... Ela só é lenta, eu acho ela lenta. Mas eu acho bonzinho. Fora toda a lerdeza dela. Malmo. Vem lá. Vem lá. Vegre. Nom. O que é que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Um monte de coisa lá atrás O que foi? O que foi? O que foi?